E meninos e meninas, tô pensando em fazer um tapete degradê. E o que vocês acham dessa combinação de cor? Branco, berinjela e bordô. Deixem nos comentários o que vocês acham. Vocês acham que vai combinar? E eu tô achando uma cor maravilhosa. Primeira vez que eu compro esse berinjela e tô achando uma cor linda. E tô querendo fazer tapete degradê. Deixe seu comentário aí e me diz o que vocês acham dessa combinação de cor. E eu já tô amando só olhando. Olha que lindo. Esse berinjela aqui é muito lindo. E aí Obrigado.